Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Rio World na nossa tribo despreparada E eu já quero começar esse episódio já liberando esse maluco aqui, mano, eu tô de saco cheio já desse cara aqui Deixa eu soltar essa mina, né, é uma mulher, mas é muito emprestável, mano, muito emprestável, só tá dando trabalho, só deixa, manda ela embora aí Vamos lá, deixa eu acelerar um pouco aqui Esse episódio aqui, vamos dar uma mexida com a parte dos carpetes, provavelmente, a pesquisa vai rolar Já tá quase lá já a pesquisa, aí ó, manda embora, vai, 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 some, 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 some Já tá pra ter outro colapso já Ah, embora daqui Bom, tá tranquilo, né, o episódio passado o Randy deu aquela boiada pra nós Vamos ver nesse aqui o que vai acontecer, né, a Jana, ela tá construindo uns negócios muito da hora Tudo de bom pra cima a qualidade dos móveis que ela tá criando, a Jana Tá da hora A plantação de algodão já já vai voltar, né, eles estão plantando ali Mas tem um detalhe, tá, que eu não comentei no episódio passado a respeito do... Das zonas de cultivo, né, dentro da base, a... O... o dente de leão, né, pra manter a beleza É que se caso os caras entrarem dentro da sua base, uma invasão entra dentro da sua base Eles colocam fogo, tá, no dente de leão, ele é considerado uma plantação da sua base Então, é... pra eles é como se fosse uma plantação de arroz Mais ou menos, entendeu? Então eles botam fogo normalmente E como minha base tá cheia de... de parede de madeira É complicado, né, pode... pode dar problema Eu tenho 240 blocos de mármore e 215 de granito Talvez seja interessante eu começar... Pensar em reforçar a minha segurança Eu queria pegar mais... Eu queria pegar mais essa área aqui, ó Eu acho que eu vou pegar mais essa área aqui pra mim, ó Quero mais espaço Deixa eu construir aqui, ó Mas agora eu vou fazer de granito Vou pegar aqui assim, ó Daqui Até aqui, ó Quenta vagando triste Aí depois eu posso tirar todas essas coisas ali de dentro Posso pegar pra mim essa montanha e tudo Fazer assim, ó Quenta vagando triste, ok Eu tenho que dar um quarto pro Quenta, né É... Jana Prioriza essa cama Isso aqui Isso aqui Militante Gaoteca O que que tem de item? Cinquenta e uma carne seca Casaco de pano Não Deixa passar Tá meio suja a cozinha, mas tá de boa Ó, a cadeia Deu uma alisada aqui no piso Tá vendo onde alisa o piso? Fica com dois de beleza Cadê a Jana? Foi dormir Depois que ela terminar aqui Eu vou dar esse quarto pro Quenta Quenta Eu tô pensando seriamente em matar, viu, mano É... Não tá me atrapalhando só, mano Não me ajuda muito Ele tem ideia de socializar Não sei Ele não faz trabalho qualificado E nem transportam, né É horrível isso aí Tipo Ele fica meio que Vagando na base Ele faz limpeza, né Ele é ruim Ele faz limpeza Vamos ver se aparecer alguém melhor Eu meto o pé no Quenta Tem dois Ah não, esse aqui é o visitante Tá, vamos acelerar Ok, finalizou a pesquisa Vamos lá, tela de pesquisa Agora eu tenho fabricação de carpete Então, mantendo o nosso esqueminha aqui Eu começo pela pesquisa de menor valor E vou subindo pra de maior valor Então agora é vestuário nobre Beleza Deixa eu diminuir um pouco aqui a velocidade Porque agora eu tenho pano Tenho pano não, né Tenho a pesquisa Pra poder usar o carpete Só que pano eu só tô com 233 É... Eu acho que eu vou começar melhorando a sala de jantar Porque ela tá sem piso Os carpetes vêm pra cá Pra área de pisos E tem esse carpete fino aqui Custa 35 cada um Mas o carpetezinho normal custa 7 Só que esse aqui é bem mais bonito Mas vou colocar o carpetezinho normal mesmo Vou usar o vermelho Aí, pronto Obra-prima Jana criou Olha, fez uma Uma cômoda obra-prima Jana não tá fraca não Eu queria que ela terminasse a cama aqui Eu vou dar essa cama pro Quenta E aí todo mundo vai ter um quarto individual O quarto daqui desse cômodo Aqui tá decente, né Esse cômodo Decente Esse aqui tá decente Ligeiramente impressionante Ligeiramente impressionante Aí, tá vendo? E nem terminou as cômodas ainda E as outras coisas Ó, vamos ver aqui o multiplic... Ixi, ele fez uma cama excelente É... O multiplicador aqui É isso mesmo A eficácia de descanso na cama É... É maior Quando... É feita de madeira Tá? Com material mais Entre aspas Confortável do que pedra, né Definir aqui o colono Quenta Pronto Agora o Quenta tem um quartinho também decente Aqui já vou colocar Pra colocar os carpetes A galera tá tomando uma cervejinha Comendo um ranguinho decente E cadê a Ieda? Cozinhando refeição boa Um ovo Um ovo e cinco... Um ovo vale por cinco... É... Vegetais Ou cinco carnes, tá? O que não faz muito sentido, né? Pois esse ovo tá com o valor nutricional Um pouco fora da realidade aí Mas beleza É... Eu acho que eu vou estender essa área dos vegetais Eu vou estender ela pra cá por enquanto Acho que faz mais sentido Porque aí eles colocam o arroz aqui Logo de uma vez Só que eu não posso pôr nem Uma porta aqui, né Se eu puxasse aqui assim Acho que ficaria mais Mais interessante do que fazer Essa curva estranha aqui Fazer assim, ó Aí aqui eu coloco Uma porta aqui E removo essa área aqui depois Acho que assim é melhor Ficou meio estranho Essa escadinha aqui Não fez muito sentido não E aí eu vou perder só uma pequena área Só aqui de cultivo É... Eu tô numa situação aqui Que já seria melhor Eu talvez trocar o meu... A minha plantação Talvez milho Tem um valor nutricional um pouco melhor, né Tem um tempo maior Tem morango também Morango é bom Morango é bom E eles já estão com um plantio bom Acho que eu vou plantar morango Acho que eu vou plantar morango mesmo Vou trocar de arroz pra morango É... Como tá no finalzinho do crescimento aqui Então eu não vou perder quase nada de... De produção Olha lá, cara A Caroline já fazendo a limpa ali, ó Colocou o arroz ali pra ser... Pra virar comida E aí fica mais tranquilo pra ela cozinhar agora Porque tá perto Olha lá, o carpetezinho rolando, ó Olha a beleza do local E já deixa de ser sujo também, né Vou continuar com o piso aqui É o piso ladrilho de mármore Entra um pra cá Sobe aqui Entra um pra cá Sobe aqui Entra um pra cá Dá um pouco mais de... De velocidade aqui na coisa E como eu falei, eu vou trocar tudo depois, tá? Depois tudo vai ser piso Tá? Porque por enquanto, é... Pra mim é mais viável deixar dessa forma Porque eu não tenho muito bloco pronto de mármore Na hora que eu tiver bastante bloco disponível ali de mármore Aí beleza Aí fazer assim Assim é mais interessante Aqui ainda cabe coisa, mas quando eu fechar essa área aqui Eu vou ter um local maior Ó, comerciantes de combate Deixa eu chegar aqui que a gente vai fazer uma negociação Acho que o Kenta é o que tem a melhor habilidade social, né Apesar desse ser ruim Seria... Seria... É... História nobre já terminou, caramba Agora é lâminas longas Pesquisar Deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui Cadê o negociante? Ah, chegou ali Kenta Hora de dormir, não Negociar com o Wallace Vai lá Aí, beleza Bastante arroz Bastante carne Aí, ainda vai vir trabalhar Seu negociador Kenta não pode falar corretamente por causa de problemas de saúde Isso afeta... Ai, caramba Ele tem um social bom, mas ele tá com problemas de saúde Deixa eu cancelar Pegar o Jefferson mesmo O Jefferson tá com nove já Ele tá com quase a mesma coisa Ele aprende rápido, né, o Jefferson Vamos lá Ele não compra nada que eu tenho Eu tenho 202 Será que é bom deixar umas medicinas guardadas? Porque arma eu tô de boa, né Hum... Eu vou deixar umas medicinas guardadas É... 131 157 183 209 Pior que eu não tenho mais... Não tenho nada pra vender pra ele Pra... Pra igualar Se ele comprasse arroz, dava bom, né Ok 7 medicina Confirmar Deixa eu só ver aqui na guia médica Vou colocar... Aqui, ó Tá vendo que a gente tá usando Então eu vou colocar todo mundo pra... É... Pra medicina natural ou pior Porque aí eu deixo a medicina boa pra emergência, né E eu preciso plantar a minha medicina Acho que eu vou fazer uma área de plantio de medicina aqui, ó Vou fazer aqui assim, ó E aqui eu vou plantar a minha raiz de cura Só expandir isso aqui pra cá Assim, ó Lembrando que eu vou pegar essa parte aqui pra mim ainda também Então tá de boa A raiz de cura é sempre bom ter Que também tem um valor comercial legal Cozinha horrível, muito sujo Porque o piso aqui também ainda precisa trocar, né O restante desse piso aqui Ladrilho de... Aí Aqui E... Sempre esqueço da porta, né Sempre esqueço da porta A porta se ela ficar sem o ladrilho Tipo essa porta aqui, ó Tá vendo que tá sem o ladrilho Eles acabam entrando e sujando o pé Porque eles pisam na terra É uma porcaria Beleza, vamos acelerar Ok, enquanto tava Replantando aqui Já plantando meu moranguinho ali de boa, né É... Aconteceu aquela invasãozinha Que o Ranger não pode deixar de fazer, né Tô garantindo minha comida ali, beleza Temos uma invasão de mecanoides Eles vão atacar imediatamente Onde é que eles vão vir? Deixa eu soltar aqui o play... Eita pomba, eles vão cair dentro da base Ok Todo mundo tá armado, né Hum... Cadê os revolvers? Não tem os revolvers? Jana? Tá Tem uma galera que tem revolver aqui, mas Eu achei que todo mundo tava com arma de longo alcance Beleza Vamos lá, vamos pegar essa galera aqui Mandar pra cá Temos um problema aqui Que dois tão fora da base Mas eu acho que o mecanoide vai ir primeiro pra cima deles aqui Caiu mais mecanoides dentro da base? Acho que não Acho que os outros caíram... Cadê? Eles tão espalhados segundo a descrição Ah, tem um aqui, ó E o terceiro não sei onde tá, não Ok, vamos dar play aqui Deixa o bicho pegar Cadê o Alexandre? Já dá aquele stun, já Já dá aquele stun de novo Coloquei o múfalo ali de tanque, né Tá tancando E esse outro ceifador vai pisar nas armadilhas É, Randy Você achou que ia me pegar hoje Mas deu ruim pra você Ah, o outro ceifador vindo aqui, ó Agora Só soltar o povo e proibir eles de sair, né Deixar eles no seguro Quem entra? Resgata o múfalo Ah, eu não tenho como resgatar Porque eu tô sem... Peraí, peraí Eu tirei os locais pra animal dormir daqui, né Estrutura não É mobília Local pra animal dormir Vou colocar aqui por enquanto Deixa eu ver Onde eu posso pôr os animais pra dormir por enquanto Vou colocar aqui Vou colocar aqui E aí eu faço um telhadinho aqui pra eles Assim, ó Mecanoide ceifador morto O outro vai entrar aqui e vai morrer também E eu tenho como desmontar o corpo desses mecanoides aqui Mas eu acho que pra fazer isso Eu preciso Disso aqui, ó Beleza Acabou a invasão Vamos liberar a restrição aqui Pra sem restrições A gente achou que ia me pegar dessa vez O que é que eu ia mostrar? Ah, lembrei Tem alguma pesquisa aqui Eu acho que é usinagem Não tenho certeza se é aqui Estação de trabalho pra montagem e desmontagem É, aqui mesmo Mesa de usinagem Eu preciso dessa pesquisa aqui, ó Usinagem pra poder Desmontar os corpos dos mecanoides E conseguir material Aí, beleza Caroline faz seu serviço Todo mundo tá ok Ok, ok Vamos acelerar Pra continuar a plantação de moranguinho O pessoal voltar a trabalhar A Jana tá fazendo o que pode Deixa rolar O Alexandre tá com uma pesquisa boa, né? O Alexandre tá com 16.57 de pesquisa None Polvo tá vindo me visitar Cadê os caras? Ó, tem uma negociação pra ser feita ali Pega o Jefferson aqui Negociar Vamos ver o que ele tem Ih, o Jefferson tá com problema na fala? Aconteceu, Jefferson Ó, ele compra Vestribal de pano Essa calça foi eu que fiz Essa eu não vou vender E ela tá novinha Arco recurvo normal Cerveja Pano eles compram Mas eu só tenho 16 Eu vou colher mais pano logo mais Então é só isso mesmo Deixa eu ver Fiquei com 155 ainda Deixar umas carnes secas guardadas Pronto Galera tá dormindo Beleza, deixa rolar Ok, mais uma vez O Randy vai tentar provar aqui Que a gente tá lascado E adivinha só Treta Uma nave aqui desfoliante É aquela mesmo que vai aumentando a área em volta E vai E vai Consumindo as plantas que estão em volta Mas não é só aqui não Acho que tem outra Não, é só ela mesmo, né É só uma Eu vou deixar ela ali por enquanto Porque Aí agora, hein, mano Não posso ir lá Eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez Tenho que deixar rolar Só que eu tenho que mudar Isto aqui, ó A distância que vai pegar itens nisso aqui Eu não posso arriscar, não Posso arriscar mesmo Esse bicho aqui Ele tem um range muito alto, mano Eu vou deixar ele aqui Vou deixar eles aqui, na verdade Até... Deixa eu ver Até eu ter armas com todos A Jana Ela poderia já ter construído isso aqui É que falta aço, né Vou pegar a mão um pouquinho de aço Vamos lá Por enquanto isso aqui não vai me afetar muito, não Por enquanto Isso aqui tá de boa Ok, eu ignorei por enquanto aqui os... Os mecanoides aqui Só que tá vindo um grupo caçador de humano aqui Atrás de mim aqui E eu não sei onde eles estão indo atrás Eles estão indo atrás de alguém Alguém dos meus Peraí, deixa eu mudar aqui a restrição pra... Pra seguro É, tá todo mundo seguro Pelo menos por enquanto E os bichos estão... Olha o tanto aqui, ó É comida até as horas, hein São 17 gazelas Ok, vamos ver o que eles vão aprontar Enquanto eu estiver no seguro aqui, tá bom Tenho todas as armadilhas Então tá tranquilo É um bicho fraco, né A gazela Ó, terminou a pesquisa Já tenho vestuário nobre Já tenho lâminas longas Arpa E vamos pra armadura de placa Pesquisa Para não É, eu só acho que 17 é muito, né A enguia acho que ela tá com tiro certeiro Mas ela tá sem arco Tá, deixa rolar Já já a gente Resolve isso aí E aí? Vai dar certinho as armadilhas? Meu Deus Que carnificina Ok, vamos liberar o pessoal de novo A restrição aqui Sem restrições Porque vai dar carne isso aí, hein Vai dar carne Eu preciso refazer logo as armadilhas, né Botei já pra cortar as madeiras aqui Aqui é o meu muro de proteção, né O primeiro muro de proteção de granito Muito importante Talvez eu faça um Um zigue-zague aqui de armadilhas aqui Provavelmente Não sei, alguma coisa nesse sentido Pegar esse aço aqui também, né Ordens Minerar Estamos na primavera Ó, a Jana já voltou a fazer as armadilhas É, vai dar bastante carne isso aí Eu acho que eu vou até aumentar isso aqui É mesmo o ambiente ficando feio Acho que eu vou aumentar isso aqui Tirar aqui Tira aqui Tira aqui Tira aqui As refeições estão ali no esquema Sete refeições boas Trinta refeições normais E agora ela vai cozinhar a carne seca até umas horas Acho que na verdade eu tenho que colocar aqui a tarefa de fazer carne seca Eu tenho que fazer a carne seca vezes 4 Fazer sempre e colocar ela na frente da carne seca normal Acho que assim é melhor O múfalo tá tankando bem, né O múfalo Não tá treinando ele pra transportar Ah, a selvageria dele tá em 60% Deixa eu ver aqui Eu tô liberando ele pra atacar, né Pra seguir Tô liberando Segue o mestre enquanto tá trabalhando em campo O domesticano animais No caso é em guia Segue o mestre enquanto tá listado É bom deixar que o múfalo ele é um bom tank Ele tanca bem pra caramba o múfalo Beleza, vamos acelerar pra terminar essas Ó, tá fazendo bastante carne seca Olha aí que beleza, ó 306 carne seca Deixa rolar, ó Tá vendo, ó A quantidade de carne que eu tenho Deixa rolar, mano Deixa rolar Não pode... Ó, o morango já tá aí, ó 66% O problema acho que do morango é que Acho que ele estraga rápido, né Isso é um pequeno problema do morango aí Ele tem uma taxa boa, mas Quem tá gripado? Ieda, Quenta e Caroline Tem que liberar medicina boa pra eles Beleza, vamos lá Solta o preso Bom, então Os três ficaram gripados, né? A Quenta, o Quenta, né? A Caroline e a Ieda Mas está tranquilo, né? O médico tá de boa Tem uma boa qualidade aí de cura Ó, pode ver, ó A Ieda já tá com 97% de imunidade Eles tão com o Corona, né? Os três pegaram o Corona É... Ó, 84% de imunidade A Caroline E o Quenta tá com 88% de imunidade Então essa gripe aí não vai... Não vai matar eles, não Essa gripe aí vai passar O morango ele estraga acho que em 14 dias, não é isso? 13 dias? Não, acho que é 14 dias Mas esses aqui já passou um dia já Eu coloquei pra tela de pesquisa Ó, terminei essa linha aqui já de pesquisa Terminei vestuário real Agora vamos pesquisar o cravo E depois produção de drogas Peraí Peraí, peraí, peraí Permitir fresco Esse bicho tá podre Por que você trouxe esse bicho pra cá? Estranho Tá podrecendo, ó Carne podre Missão falhou Tá, não ia fazer mesmo Acho que a Ieda já se curou, né? Da gripe Já A Ieda já desenvolveu imunidade Aqui Já vai desenvolver também E aí eles voltam ao trabalho normal Risco de colapso grave É o Kenta O Kenta é ruim demais, né? Preciso de outro colôno no lugar dele Ó, já já vai sair uma cervejinha Progresso 91% Tá de boa Tranquilo Deixa eu ver como é que tá a restrição aqui Eles tão sem restrição Ok, beleza Ó, já começou a plantar raiz de cura Saiu pano de novo Tá ótimo Deu bom esse episódio aqui A gente só tem que lidar com... Eu acho que o meu jogo travou Acho que o meu jogo travou Bom, vou fazer o seguinte Eu vou aproveitar e finalizar esse episódio por aqui E aí eu dou um reload do último save E começo o próximo episódio dando um reload do último save Porque deve ter salvado há pouco tempo Uma hora da manhã Mas beleza A gente se vê no próximo episódio Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo